Essa alocação de bits, ela determinará então da minha cota, digamos, de potência, como é que eu aloco essas potências e os bits, já que são relacionados os dois problemas, o de alocação de potência com o de bits. E o que é o princípio de ambos é que, quanto maior a razão sinal ruído, maior será o número de bits que podem ser carregados quando a gente olha para a alocação ótima. Esse problema em inglês é chamado de problema de bit loading, e ele é relacionado, como eu disse, com um problema de power loading, que é resolvido com um algoritmo que se chama de outra feeling, que a gente não vai estar discutindo aqui. Mas o que seria o efeito final disso é, você olhar, por exemplo, aqui, olhando só os tons de frequências subportadoras, nós temos uma avaliação de quantos bits a gente está carregando, e tipicamente em DSL, nós temos um número de bits maior nas baixas frequências, e aí você vai aproximando de altas frequências, o número de bits fica menor.